Mais cachaceiro do que eu Mais cachaceiro do que eu Só papai, só papai, só papai E mais sem vergonha do que eu Só papai, só papai, só papai Papai foi pra balada, vou não ter nenhum conto Quando a festa é boa, a cerveja é dez conto Chegou chapado em casa, outra vez Amiga eu nem te conto Papai, dá só mamãe, ainda tem cinquenta conto E mais cachaceiro do que eu Só papai, só papai, só papai E mais sem vergonha do que eu existe Só papai, só papai, só papai Papai, só papai, só papai Sem vergonha A letra mais difícil do mundo Assim ó Barabara, barabara Perê, perê, perê Barabara, barabara Perê, perê, perê Barabara, barabara Perê, perê, perê Vestilando o Araújo Fazendo o barabere E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando Só vai dar eu e você Pra gente então fazer Bora, barabara, barabara Perê, perê, perê Barabara, barabara Perê, perê, perê Barabara, barabara Perê, perê, perê Barabara, barabara Perê, perê Bora mexer Não sei que que...